Boa noite. Encerra amanhã o prazo de vacinação contra o vírus influenza e apenas três municípios do Amazonas atingiram a meta de imunização. Maternidade Ana Braga promove um encontro de doadores de leite humano com o intuito de sensibilizar a sociedade. E ainda nesta edição, o projeto Mini Vila Olímpica de Portas Abertas oferece várias atividades de esporte e lazer na zona leste de Manaus. E você vai conhecer a nortista Ludmila Lobo, um dos destaques de uma competição nacional em desenvolvimento de tecnologias. O repórter Amazonas começa agora. Em serra amanhã o prazo de vacinação contra o vírus influenza no Amazonas, apenas três municípios conseguiram atingir a meta de imunização. E a capital não está entre eles. A Fundação de Vigilância em Saúde recomenda cuidados com a proliferação do síndrome respiratória aguda grave. As aglomerações e contato em ambientes fechados podem ajudar na proliferação da infecção viral da gripe influenza, que quando agravada, pode causar a síndrome respiratória aguda grave. Nesta época do ano, todo cuidado é pouco. Essa questão da aglomeração é um fator importante no que diz respeito à possibilidade de transmissão dessas doenças, que são vírus que se transmitem pessoa a pessoa, de uma pessoa para outra. Então, quanto maior a aglomeração, maior a probabilidade de transmissão. A campanha de vacinação contra o vírus influenza começou em abril e termina só amanhã, mas a cobertura de imunização não foi suficiente. Só aqui no Amazonas, apenas três municípios conseguiram alcançar o número ideal. A maior preocupação é com os grupos de risco, como crianças e idosos. Solicitamos aos pais responsáveis para que realmente leve os grupos de risco às unidades de saúde para que realmente eles possam receber a vacina. Cuidados básicos, como lavar bem as mãos e manter o cartão de vacinação em dia, podem ajudar a evitar a gripe. E o Banco de Leite do Amazonas, que funciona na maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus, realizou nesta quinta-feira um encontro com todas as doadoras de leite que colaboram com o banco. A ideia é que elas conheçam o trabalho que ajudam a realizar. Mãe de dois filhos, a Elisandra não sabia como participar do programa de doação até visitar a prima na maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus. Para ela, a sensação de ajudar outras mães e seus bebês é indescritível. Poxa vida, se eu soubesse, eu teria sido doadora desde a minha primeira filha. Para sensibilizar a sociedade da importância da doação de leite, a maternidade Ana Braga realizou um encontro entre doadoras para que elas conheçam de perto o trabalho que ajudam a realizar. Cada uma recebeu um certificado de doadora de excelência. No ano passado, os bancos de leite humano do Amazonas receberam mais de 2 mil litros de doação, que beneficiaram mais de 4 mil bebês prematuros que precisam do alimento. Apesar de conseguir atender a demanda, sempre é preciso reforçar o apelo por novas doadoras. Porque sempre aparecem novas crianças, novos bebês, novas situações, e que nós precisamos atender esses bebês. Somente este ano, já são 1.500 crianças atendidas em todo o estado. Para doar, basta entrar em contato com um dos bancos de leite ou postos de coleta nos telefones 3647, 4234 ou 4235. A mãe não precisa se deslocar até a unidade. Ainda nesta edição, você vai conhecer Ludmila Lobo, uma das poucas nortistas a participar de uma competição nacional de informática. E no próximo bloco, o projeto Vila Olímpica de Portas Abertas oferece várias atividades esportivas neste fim de semana. A gente volta já. Agora o repórter Amazonas vai te dar uma dica. O feirão da CEPROR está com o setor de pescado abastecido para o final de semana. A partir de hoje até domingo, os produtos vão oferecer mais de 5 toneladas de tambaqui tipo roelo, a R$ 8,00 o quilo. O peixe veio de fazendas de produtores que têm apostado na criação em cativeiro. O feirão fica localizado na Avenida Torquato Tapajós, antiga feira da Expo Agro, e funciona de 6 da manhã às 9 da noite. Neste sábado, a mini Vila Olímpica vai oferecer atividades de esporte e lazer para a população durante toda a manhã. A expectativa é que 2 mil pessoas participem do projeto. A repórter Beatriz Gomes tem mais informações. É isso mesmo, Fernando. Olá a todos. Hidroginástica, natação, futsal e voleibol são algumas das atividades que serão desenvolvidas no projeto Mini Vila Olímpica de Portas Abertas neste sábado. O secretário municipal de Juventude e Esporte e Lazer, Mário Barros, vai explicar um pouco mais sobre essa programação. Então, secretário, qual o objetivo desse projeto? Olha, é com muita alegria que nós anunciamos para a cidade que nós teremos a Mini Vila Olímpica de Portas Abertas. Vai ser um dia de recriação, um dia de atividades esportivas que nós estaremos desenvolvendo aqui na Mini Vila Olímpica do Coroado. Como você já mencionou muito bem, nós teremos hidroginástica, nós teremos natação, nós teremos o tênis de mesa, teremos realmente o futsal, o voleibol. E como é que faz para participar, secretário? É só comparecer aqui à Mini Vila Olímpica? Para essa ação que nós estamos desenvolvendo no sábado, basta vir para cá que vai participar. No dia a dia, nós aumentamos o número de 700 pessoas que nós atendíamos diariamente aqui para 1.700 pessoas. Nós temos atendimento aqui a crianças autistas, PCDs, temos atividades com os idosos, que são vários grupos da cidade de Manaus que vêm para cá interagir conosco na prática esportiva. Portanto, é um motivo de muita alegria nós abrirmos mais ainda o nosso espaço para que a população venha aqui e pratique os seus exercícios. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a Mini Vila Olímpica fica aqui no Coroado, ao lado do estádio Carlos Amite. Beatriz Gomes para o repórter Amazonas. Estudantes e profissionais de computação criam ferramentas que ajudam crianças com síndrome de Down. É o que você vê em instantes. Joguinhos de computador podem ser mais que entretenimento. Estudantes e profissionais de ciência da computação desenvolveram ferramentas que ajudam crianças com síndrome de Down e também podem ser úteis para pessoas de qualquer idade. Este é o aplicativo Lude Kids. Ele ajuda na coordenação motora e desenvolvimento cognitivo de crianças com síndrome de Down. As tarefas do jogo parecem bem simples, mas ajudam bastante esse grupo e podem divertir qualquer criança. Vamos criar uma coletânea de jogos ou atividades onde cada uma dessas atividades ajudasse em uma debilidade específica, como por exemplo, essa atividade vai ajudar a coordenação motora da criança. Esse outro fala em audição. O aplicativo é só um entre vários apresentados no encontro regional de computação e sistemas de informação, o ENCOCIS, realizado pela FUCAP. A coordenadora do evento conta que um encontro como esse demonstra não só a evolução da tecnologia, mas os trabalhos sociais e pedagógicos que ela permite fazer. Então, crianças portadoras de síndrome de Down, elas podem ter dificuldade para falar, dificuldade para coordenação motora. E essa ferramenta, ele usa um jogo educativo tentando desenvolver a habilidade. E a utilidade que a tecnologia pode trazer não tem idade. O aplicativo desenvolvido pela equipe da Rebeca pode ajudar pessoas em momentos complicados, como uma emergência. Ele mostra tudo o que é possível fazer em primeiros socorros e ainda facilita o procedimento de pedir resgate, seja de uma ambulância, dos bombeiros ou até mesmo da polícia. A gente entrevistou até uma mãe, inclusive, que o filho dela sofreu uma queimadura de segundo grau, ela não sabia o que fazer. Aí ela passou, tipo, pasta de dente. E só piorou a situação. Então, se a gente puder atingir esse público, leigo e tudo mais, seria, tipo, o nosso objetivo. E agora você vai conhecer uma das poucas nortistas a participar de uma competição nacional de informática. Ludmila Lobo é destaque brasileiro no desenvolvimento de tecnologias. Saiba mais dessa história na reportagem de Nausila Campos e Franklin Moura. O nascimento foi em Minas, mas o coração é amazonense. Ludmila, de 24 anos, se mudou para Manaus ainda criança e aqui descobriu o que realmente ama fazer. O incentivo começou ainda no ensino médio, quando ela teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre informática. Depois de tanta gente insistindo que ela tinha potencial para a área, Ludmila confirmou que não se imagina em outra profissão. Hoje, ela é formada em ciência da computação na UFAM. É uma área que eu estou gostando muito. Tenho a oportunidade de fazer vários projetos inovadores que podem ajudar muito as pessoas. Recentemente, a desenvolvedora participou de uma competição nacional na área. Ela foi uma das 52 pessoas selecionadas no Brasil inteiro para desenvolver um software, aplicativo ou solução tecnológica relacionada ao jornalismo. Na competição, ela tinha que formar equipes com três outras pessoas, até então das conhecidas. E o resultado dá para ver na tela. Nós fizemos um aplicativo que consegue resumir as notícias. Então, uma notícia de duas páginas pode virar alguns parágrafos. A gente consegue ver o nível de relevância de cada frase e de maneira automática montar esse resumo. Então, nós criamos uma página com notícias resumidas e, além disso, um bot no Facebook que consegue enviar ao usuário essas notícias. O professor Adilino acompanhou toda a evolução da Luna, que já se formou há dois anos. Para ele, conquistas como essa não são surpresa, mas são objeto de muito orgulho. A característica marcante da Ludmilla é a determinação. Você toma a decisão de fazer alguma coisa, corre atrás, não desiste enquanto não consegue realizar. Acho que isso é uma característica importante de qualquer profissional. Além de ter sido uma aluna excelente na parte técnica também. Um fato curioso na competição é que Ludmilla estava entre as poucas meninas selecionadas. A tímida presença feminina em áreas de tecnologia é comum no Brasil. E mesmo ainda tão jovem, Ludmilla já enfrentou preconceitos por ser mulher na informática. A dificuldade pode ser a desconfiança, porque por não ser uma coisa normal, por não ser tão comum, muitas pessoas acham que não é o local de mulheres, mas é sim. Inclusive, tem até um projeto na UFAM, que é o Cunha Tando Digital, que busca quebrar essa barreira e incentivar mais mulheres para a área de TI. E apesar de o Sudeste costumar ser a região mais lembrada quando se fala em tecnologia, o Amazonas também tem um grande potencial que precisa ser melhor aproveitado. Então, estão formando muitos profissionais com altíssima qualidade e isso tem gerado a possibilidade do Amazonas se despontar no futuro próximo como um grande gerador de empresas na área de tecnologia. Essa qualidade naturalmente vai levar a esse resultado. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E aí 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 E aí